As obras do asfalto que vai interligar a Avenida Industrial com a MT430 com o asfalto foram lançadas no último dia 22. A obra está sendo tratada com urgência pelo governo do estado, que deu ordem para que a empresa contratada CEMEC comece imediatamente as obras. Serão 1.100 metros de asfalto que vai acabar de vez com o problema da poeira em uma das avenidas mais movimentadas de Confresa, a Avenida Industrial, que faz a ligação com o município de São José do Xingu. De acordo com o diretor da CEMEC, Lário Moacir Reter, a obra será finalizada em 30 dias. Ainda, segundo ele, a pista será via única e não mão dupla. Era para ser uma pista dupla, uma passagem urbana, como vinham essas outras duas vias aí de baixo, com um contorno nesse local e mais um outro trevo aí que entra para esse clube e potebol. As obras seguem em ritmo acelerado e os trabalhos devem ser concluídos em 30 dias. Olha, para ser sincero, a gente está, dentro do quanto, o tempo que a gente está morando nessa beira da estrada, porque a gente está comendo poeira aí desde 2002, que eu mudei de um outro setor para cá para esse setor, para a Avenida Industrial, e desde 2002, que nós esperamos. Sempre temos fé e esperança de esse asfalto um dia sair. A verdade diminui o sofrimento da cidade como um todo, não só das empresas. Temos um hotel, as margens. Imagina o que é você ter um hotel onde passa carretas e mais carretas, ou com carne, ou com soja, ou com boi durante todos os dias. Então, isso aqui é onde Deus nos acuda. Olha, essa travessia urbana é uma luta. O governador Blaire veio lançar a obra em 2010. Ninguém acreditava que o asfalto da MT430 sairia. E, graças a Deus, o asfalto é uma realidade. A travessia urbana, que o nosso sonho da prefeitura, a luta da prefeitura era fazer duas pistas. Graças a Deus, com essa briga toda, nós ganhamos três pistas. Agora, deixar claro à população que vai ser feita a principal e depois vai ser feita duas pistas laterais, já com o projeto da CINFRA. Esse projeto, nós vamos dar sequência nele até o Laticínio Cajos, onde vai ser construído o Laticínio Cajos, ou outro laticínio, certo? Espero que seja o Cajos. Mas, com fé em Deus, a luta da prefeitura foi para melhorar para a população de confronto.